Olá, seja bem-vindo a mais um informativo do Brogue do Joe. Hoje viemos trazer aí uma história diferente, uma história de fantasma. Toma aí nas redes sociais, até de nível nacional, algumas fotos aí de uma pequena cidade, aqui no Paraná, Laranjeiras do Sul. Lá tem uma lenda, segundo o relato de moradores, pessoas ali da área rural, tem uma lenda ali da noiva, a noiva do Rio Tapera, na PR-277, em Laranjeiras do Sul. Mas nessa última semana aí foi registrada uma foto de cima de um equipamento agrícola, um prator. Vocês estão vendo já aí na imagem um vulto representando, não dá para saber o que é. Mas só que os moradores da cidade lá, estão totalmente lá, assustados, né? Voltou a aparecer esses aparições aí, né? Esses... não dá para explicar o certo, o que é. Aparentemente, essa foto aí não é uma montagem, né? Aparece no fim lá, aparece um vulto, né? E lá o pessoal fala, né? Que é a noiva, né? Da Tapera, né? Porque relatos aí, que há muito tempo atrás, nessa região lá, foi... Uma moça parece que foi violentada, estuprada e morta lá, né? E depois desse algum tempo, ela começou a aparecer lá para moradores da região. Aí fica aí, né? Deixe seus comentários embaixo, não esqueça de curtir nosso canal no YouTube, nem nossa página no Facebook, mas fica aí para você raciocinar um pouco, né? Existe fantasma, não existe, você acredita, você não acredita, mas eu só sei falar que o pessoal lá da região, né? Está com medo danado, né? A noiva da Tapera volta a assustar moradores da cidade de Laranjeiras do Sul. Mas é isso aí, gente. Lembrando vocês aí que fique toda aí legalzinha aí no nosso canal. Deixa seu like, se inscreve, curta a nossa página que está na descrição desse vídeo. E nós estamos levando essas informações aí que tomou uma percussão muito grande aí e o Joe está levando para você em primeira mão. Quem fala com vocês é a Lindner Franco, o popular Joe Dubrog, direto de São Pedro do Ivaí. Música 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 Música